Mano, eu espero não chorar porque, né, JRP, tá ligado? Tava FITACHI, do Itachi, mano Ele terá voz do JRP, instrumental do JRP, mixmaster do HMZ, edit do Se... Ah, bem, vai ligar pra porra Edit do Sage e do Bizzel, 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 Foda-se Correção de cores, cara, correção de cores, primeira vez que eu li Da Ori e Thumb do Diego Designer, mano Então já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você quer ver E eu espero não chorar porque o JRP é cabuloso 3, 2, 1, play Descute também no Spotify, eu já escuto, queridão Tudo porra, nós Pô, eu espero não chorar, velho, de verdade Pô, eu tô preocupado Eu tô preocupado A escuridão dessa noite O frio dessa madrugada Me faz lembrar do que eu não quero Aqueles corpos na calçada Os gritos de quem implorava E mesmo assim, no fim, eu nego Ainda tenho sangue inocente em minhas mãos Batidas de um tubilhão De corações que eu partiu De sonhos que eu destruí Levar meu irmão A ilusão de quem eu sempre fui E ter que ver ele partir E ter que mandá-lo fugir Que no fim Se eu pusesse na balança A morte é uma falsa vingança Não valeu E se eu tivesse explicado tudo Ainda havia esperança Mas não deu E o que mais me dói É ter que me prender e não soltar a voz E fazê-lo entender E fazê-lo entender que eu amo E mesmo que pareça Que não doeu Foi tudo por nós Me lembro dos meus pais sorrindo De como tudo era lindo Daria tudo só pra voltar A tempo que eu era menino Não me sentia um assassino É impossível me perdoar E a cada noite Eu vejo cada rosto Cada olhar Como ousa assassinar Quem mais acreditou em mim Por que teve que ser assim? O que adiantou O que mudou Se a morte mesmo assim chegou A quem tava perto de mim E todo o peso sobre mim Me fez ver Que no fim Se eu pusesse na balança A morte ou a falsa vingança Não valeu Não valeu Se eu tivesse explicado tudo Ainda havia esperança Mas não deu Mas não deu E o que mais me dói É ter que me prender E não soltar a voz E fazê-lo entender Que eu amo E mesmo que pareça Que não doeu Eu saiba Que o que mais me dói É ter que me prender E não soltar a minha voz E fazê-lo entender E o que mais me dói É ter que o amo E mesmo que pareça Que não doeu Foi tudo por nós Pô mano Não tem graça Tá ligado Não tem graça Não tem graça O JRP Mano O JRP Não tem graça Tá ligado Não tem graça Não tem graça Não tem uma música Que eu ouço desse cara Que não dá vontade de chorar Mano Não tem uma Não tem uma 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 Não existe uma Isso aqui Isso aqui foi Mano Isso aqui acabou Mano Não sei nem o que falar Não sei nem o que falar Me deixou Me deixou cabreiro Não é A música perfeita Mas me deixou cabreiro Cara Sem palavras Sem palavras JRP Acho que é o rei É o rei do sad geek É o rei do sad geek Não é possível Esse cara é Esse cara é absurdo Esse cara é Esse cara Ai